Pois é, além de carga irregular, o caminhão também tinha sinais de adulteração, ou seja, o caminhão tinha ali todos os sinais de ser um caminhão justamente adulterado para esse tipo de crime. O capitão está aqui ao meu lado. Capitão, uma situação que realmente chama a atenção, porque o motorista faz tudo ali para guardar essa droga da melhor maneira possível e também com um caminhão completamente irregular. Boa noite. Boa noite, Fred. É o trabalho desencadeado pelo Comando de Operações Divisas. Nós temos desenvolvidos essas operações em todas as divisas territoriais e nos locais que consideramos estratégico para o combate às organizações criminosas. E nesta madrugada não foi diferente. Nós realizamos a interceptação de um caminhão, o qual estava com a carga irregular e com sinais identificadores adulterados. Esse trabalho é importante, Silvia e Fred, para que a gente possa recuperar o bem, né? Uma pessoa foi vítima de furto ou roubo e nesta ocasião, nessa apreensão, nós estamos devolvendo esse bem avaliado em cerca de 50 mil reais para o proprietário legal. Agora a gente está mostrando, inclusive ali, capitão, entrou o clipe ali, um pouco mais para frente ali, de uma carga também de droga que foi encontrada também pelo COD, essa sim com o clipe ali no ar. Sim, essa grande apreensão realizada de forma integrada entre a Polícia Militar do Estado de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal culminou nessa grande apreensão, são cerca de 15 quilos, Fred, de cloridrato de cocaína. Nós sabemos que os traficantes buscam esse entorpecente na Bolívia e estão trazendo para os grandes centros urbanos, onde eles multiplicam o volume dessa droga e passam a comercializar entre os traficantes locais. É um duro golpe para a organização criminosa, é um prejuízo estimado em 750 mil, que é resultado da integração de forças que é realizada aqui no Estado de Goiás, entre a Polícia Militar do Estado de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal. Agora isso prova, né, capitão, que não adianta tentar passar aqui pelo Estado de Goiás, porque eles podem vir de onde for, mas quando chegam aqui são travados e presos. Sim, é a política desenvolvida no Estado de Goiás de tolerância zero às organizações criminosas. O trabalho desenvolvido pelo COD, nosso foco é em dar prejuízo para as organizações criminosas. Nosso objetivo é estancar na rodovia para que essa droga e essas armas não cheguem aos grandes centros urbanos. E não foi diferente, na tarde de hoje, na cidade de Goiás, conseguimos dar um duro golpe para a organização criminosa, dando um prejuízo de cerca de 750 mil para essa organização criminosa. Realizamos a prisão desse indivíduo de cerca de 24 anos, que conseguiu sair da Bolívia, transpor todo o Estado do Mato Grosso e foi interceptado aqui nas proximidades já de Goiânia, já no acesso à Goiânia. Aí, capitão, parabéns ao senhor, toda a equipe, parabéns ao COD. Silvie, prejuízo grande para a criminalidade ficou recado, né? Não adianta, pode vir de onde for, mas aqui no Estado de Goiás eles não vão conseguir passar.